De acordo com informações, o cabo Lucindo estava em uma festa de cavalgada no povoado Três Lagos, zona rural do município, quando se desentendeu com um indivíduo, nome não informado, que seria um vizinho de propriedade da vítima. No momento em que o cabo Lucindo se divertia no evento, o autor se aproximou e efetuou um disparo nas costas do PM. Após o crime, o autor fugiu do local. Cabo Lucindo ainda foi socorrido com vida, porém não resistiu ao ferimento e morreu. Guarnições da polícia militar entraram em diligência para prender o autor do crime, mas sem êxito até o momento. Cabo Lucindo trabalhou alguns anos em São Luís e foi transferido para Imperatriz. Ele tinha familiares em Lago da Pedra. Bem, ainda na noite de ontem nós tivemos a informação e de imediato o delegado regional determinou a equipe para ir a campo e colher as primeiras informações. As primeiras diligências já foram tomadas e estamos aguardando o desenrolar de tudo. Parece que ele participava de um evento, de uma cavalgada lá na cidade de Lago da Pedra. Isso, a gente não tem e não pode passar maiores detalhes para não comprometer a investigação.